E aqui vai deste braçado Gravos para te levar Tão linda estarás, senhora Quando o sol se levantar Isto é que é uma festa bonita Se eu sabia, vinha mais cedo O senhor, como é que se chama? Eu sou o Silvéria, a minha mulher é o Jefe E vocês? Nós somos os barro-negros Ai, barro-negros, gosto muito A minha Jefa também gosta Não gosta, a Jefinha Vocês os homens costumam andar aí todos assim Assim, uns que os outros Não é, com cuidado O seu marido nem sequer conhecia Mas isso não é novidade Que eu acho dias que eu também penso que não conheço E a terra é do seu punção Que casas quem quer casar Porém as velhas primeiras Não vazão de ter lugar Sacro, gasto, nuto, digno Forco! Forco! Música Música